Disse no vídeo de ontem que Gilbert Burns era a maior esperança brasileira para conquistar um novo cinturão do UFC em 2021 E não é porque não bota o fé no Charles do Bronx ou no Glover Teixeira Mas é porque enquanto o Durinho já tem o Tyroshot assegurado E os outros dois estão em situações nebulosas, dependentes de resultados Ou pior ainda, da boa fé dos matchmakers ou do Dana White O que disse então com todas as palavras foi Por mais que Charles esteja bem encaminhado, não dá pra comemorar ainda Porque é simples, Conor McGregor, o lutador mais rentável que o esporte já viu Não tem o Tyroshot garantido Uma vez que o Habib ficou grande demais e pra voltar à disputa Pode reivindicar outro nome, Dana White, a Catar Não é o Charles que vai ter essa garantia E que boca, hein? Horas depois de dizer tudo isso aqui pra vocês Saiu entrevista com o Dana White dizendo que Se tudo der certo, a próxima luta do brasileiro será contra Justin Gates Ou seja, ser o maior finalizador da história da empresa Ter oito vitórias seguidas e dominar um campeão interino Não foi suficiente pra Charles disputar o cinturão Dana White ter tornado essa intenção pública Antes mesmo de McGregor vs. Poria 2 Faz ainda menos sentido A não ser que ele esteja muito seguro do retorno do Habib Porque se o russo mantém a palavra dada à mãe e não volta McGregor ou Poirier vai disputar o cinturão contra quem? Dan Hooker é o sexto do ranking Michael Chandler sequer pisou no UFC Como vencedor dessa luta vai bypassar o Charles que é o terceiro A não ser que inventem um Nate Diaz da vida O que seria ainda mais bizarro Charles que planejava estar na primeira fileira No dia 23 em Abu Dhabi pra desafiar o diamante ou notório Não escondeu o seu desânimo em entrevista ao combate.com Abre aspas Vamos ver no que dá Todo mundo está mandando isso pra mim Até o momento não tem nada Falei com o meu empresário logo cedo hoje e nada E aí se o UFC realmente perseguir esse casamento Charles tem basicamente duas opções Aceitar essa pedreiraça Cujo jogo não sei se encaixa muito bem com o seu Ou declinar e contar com a sorte Uma lesão ou uma infecção que o tornem mais pra frente a única opção viável Como Jorge Masvidal Que originalmente negou que lhe fora oferecido pra enfrentar o Kamaru Usman Mas aí quando Durinho pegou o Covid pra salvar o evento Dana White foi lá e pagou o que o Jesus das Ruas queria Só que essa situação, claro, é roleta russa Porque se a sorte não sorrir Aí você tem o patrão p***o contigo pela recusa Podendo te colocar na geladeira ou até contra adversário menos relevante Nessas horas entendo bem a reação daquele público mais apaixonado Que fica ultrajado e aponta perseguição e má vontade com o cara Porque é como sempre digo aqui O esporte é impiedoso Timing, sorte e encaixe tem sim o seu papel Olha aí quanta gente boa, porém azarada Perdeu o bonde da história Porque não recebeu a oportunidade no momento certo Olha aí o caso do Tony Ferguson São 12 vitórias consecutivas em 6 anos de trabalho 5 lutas canceladas com o Habib 2 disputas por cinturões interinos E o tempo dele chegou Acabou ficando tarde demais Sim, ainda acredito que o resultado da luta principal do UFC 257 Ou até a reunião do Dana com o Habib em Abu Dhabi Possam mudar as coisas Mas se não houver mais jeito É uma tarefa indigesta nocauteador da pior espécie Que ainda por cima está voltando com a faca nos dentes Para provar o seu valor ao mundo Depois de ser amassado Enquanto o Charles busca motivação Para seguir em frente Depois dessa verdadeira ducha de água fria Ah Renato, mas o Habib botou para baixo fácil e finalizou Como o Charles tem o chão melhor do que o dele Vai ser moleza Cara, esqueçam essa matemática do MMA Que é furada total Gates no papel é a pior luta para o Charles até aqui Habib é simplesmente o melhor da história Da categoria mais populosa do MMA É filho de professor de wrestling Treina quedas diariamente há 30 anos Por mais que Charles tenha ido muito bem Obrigado contra o Tony Ferguson Seria no mínimo ingenuidade Ou patriotismo exacerbado Achar que ele e Habib são do mesmo nível no setor das quedas No MMA só o Habib botou o Gates para baixo E o manteve lá até hoje Mas também por outro lado pode ser feito Charles está no auge Tem como competir, claro É em primeiro lugar não deixar a moral da tropa cair Porque afinal ele ainda está bem perto E depois é bolar uma estratégia certinha Para evitar todo o caos que o Gates proporciona sempre nos primeiros rounds O estado de espírito agora é Deixar a lamentação de lado Porque isso não dá camisa para ninguém E botar na cabeça que para ser campeão Vai ter que limpar essa categoria toda de cabo a rabo Enfim, esse é só mais um dia duro na vida Do time do menino da Baixada Santista Cercado por figuras populares E pouca boa vontade E como sempre pessoal Esses são apenas os meus dois centavos O meu ponto de vista O que vocês acharam aí de mais essa pedra no caminho do Charles? Faz sentido ele ter que vencer mais o Justin Gates Para de repente disputar o Tyrell Shot? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha Lembrando mais uma vez aos membros do canal Que os vencedores do sorteio de dezembro Que levaram sete camisas Boneco do John Jones, luva do Brave E quadro da família Grace Nem todo mundo apareceu para resgatar os prêmios Então vocês têm até sexta-feira para ir na aba comunidade aqui do YouTube Ver os vencedores, o vídeo que o Carrano fez E levantar a mão, botar o seu e-mail ali no tópico Se não aparecerem todos A gente vai passar esses prêmios para frente Até o próximo sorteio O sorteio no começo de fevereiro Que vocês estarão concorrendo a mais camisas do sexto round Entre outros prêmios Então, se você quiser virar membro do canal É só clicar no botão seja membro azul aqui embaixo O primeiro link na descrição pode ser também E aí você participa aqui do nosso conteúdo E tem várias vantagens, beleza? Ontem eu falei sobre Gilbert Durinho O vídeo que eu citei mais cedo Que por tudo isso Acho que ele é a maior, a mais segura Aposta que o Brasil tem agora em 2021 Para entender todo esse racional Falo também do casamento dele com o Camaro Usman É só clicar no vídeo aqui do lado Fechado? Grande abraço a todos Muito obrigado pela audiência de sempre E até a próxima